. Eu passo a palavra agora para o professor Júnior, que apresenta a associação paulista para o desenvolvimento da ITC. Eu queria primeiro agradecer muito e dar os parabéns aos organizadores e àqueles que falaram antes de mim. Eu acho que este tipo de reunião é extremamente importante e vem ao encontro daqui que nós falamos hoje de manhã, que é relacionado à necessidade da gente inovar. Infelizmente, ou talvez felizmente, não é mais apenas a universidade, ou às vezes não é mais a universidade que inova. A universidade de todos os países únicos no Brasil está extremamente limitada por uma série de fatores, inclusive o econômico e o legal, que fizeram com que a instituição perdesse muito da sua inovação. Perdeu inovação à universidade pública e talvez nunca realmente no Brasil tenham desistido as universidades privadas como um lugar para inovação. Mesmo em países mais adiantados que o nosso, a gente verifica uma grande migração do novo, da nova tecnologia e da nova aplicação de dentro da universidade para fora. Umas universidades em muitos países ainda têm a ilusão de que é a missão do investigador descobrir uma patente, patentear alguma coisa e quando cada vez mais tem o conceito de patente virou commodity. Você tem 12 milhões de dólares, você faz uma companhia de patentes e você diz, o que você tem para vender aí? E ele te mostra 45 tipos diferentes de patentes, cada uma delas com sua possibilidade de desenvolvimento. Existem companhias na área biológica, na área médica, que são especializadas em fazer patentes. Uma coisa que antigamente a universidade seja de 15 anos, as companhias têm com suas metas um número X de patentes a serem desenvolvidas ou criadas todo ano. Então o espaço da inovação na universidade infelizmente está menor, mas a sociedade moderna evidentemente cada vez mais precisa de inovação, trata de encontrar novos ambientes para ela ocorrer. Já se falou aqui da questão da internet, sem dúvida esses são grandes espaços de inovação. A questão da comunicação levando à permanência da inovação. E também novos ambientes, que a gente verifica e isso é muito importante para entender, a gestão pública da saúde e toda gestão, toda gestão pública, é que os limites são cada vez mais imprecisos entre quem ensina e quem aprende. A figura do professor e a figura do aluno. E também os limites são cada vez mais imprecisos entre aquele que ensina na maneira pública, na instituição pública e na privada. Falou-se aqui de manhã, e eu acredito que dentro de um conceito, de um contexto muito importante, o papel das organizações sociais ajudando na gestão pública de saúde. Isso é muito importante de entender a palavra ajudando, a palavra complementando, a palavra como ferramenta que ajuda a atingir um objetivo, mas nunca substituindo. Então, o público e o privado continuam evidentemente bem caracterizados e bem definidos, mas a superposição das duas instituições, muitas vezes para ajudar o desempenho de uma atividade em benefício do bem comum da sociedade, é difícil de perceber. Muitos dos hospitais públicos de São Paulo, que nós nos orgulhamos que são 100% do SUS, são públicos, são atendidos os pacientes pelo SUS, mas são administrados por organizações privadas. Interessante tanto lembrar. Continua público, mas tanto infraestrutura dá uma instituição privada. Isso não quer dizer, no entanto, de maneira nenhuma, que o poder público ou a sociedade vão deixar de ter um controle absoluto sobre isso. e que a sociedade vai, de qualquer maneira, perder o seu direito e a sua responsabilidade de definir estratégia, objetivos e outros valores. A sociedade não pode e não deve aplicar nisso. Ela apenas chama a entidade privada para, sob orientação dela, executar determinadas tarefas. Então, é assim que nós vemos a questão da inovação. É muito importante que se entenda isso, porque no Brasil, de agora, de repente, todos os políticos, todas as secretarias de saúde, comprovaram o óbvio que a União Soviética não deu certo. Que é impossível a gente ter uma boa saúde dentro do mecanismo estatal, e todos partem desesperadamente agora para chamar as organizações de saúde. A organização de saúde, para existir adequadamente, ela necessita do controle da sociedade sobre ela. Portanto, ela necessita de uma organização social mínima. Não se pode pensar em existir uma organização social num lugar onde a sociedade não é desenvolvida. Porque o controle vai deixar de existir e, muitas vezes, essa organização social, essa entidade privada, vai tentar e vai ameaçar, através dessa tentativa, o controle da saúde da população. Isso é muito importante quando a gente fala a respeito daquilo que me pediram para falar, que é a questão dos investimentos em tecnologias e novos procedimentos e a necessidade da gente inovar dentro da saúde. Inovar significa fazer coisa diferente. É claro que inovar tem riscos. É claro que inovar leva, às vezes, até a situação de constrangimento daquele que tenta inovar, mas existe um objetivo. Eu costumo dizer que um dos grandes exemplos de inovação de saúde de São Paulo, no Brasil, foi, é bom a gente falar que o político morreu há muito tempo e não existe mais porotação partidária nenhuma, né? Foi Mário Cobras, que há 12 ou 13 anos atrás trouxe o conceito da organização social. Trouxe esse conceito, ajudou que esse conceito começasse realmente a surgir e, durante muitos anos, tratou de embalar a criança na direção correta. Esse é um conceito agora de 12 anos, é uma experiência de 12 anos, e eu acredito que precisa sofrer um novo choque de inovação para continuar a atingir o seu objetivo. Porém, de novo, e pela última vez, é fundamental que a sociedade continue exercendo, sim, o seu direito de não apenas fiscalizar, mas também de determinar aonde vai agir e a estratégia. Assim, é fundamental o papel do Tribunal de Contas, do município, do Estado e da União, e de todos os outros xerifres controladores. Mas também é importantíssimo que a sociedade tenha a esses xerifres controladores o limite da sua atuação para evitar que ela termine prejudicando a sociedade por não permitir a inovação. Está sendo muito discutido nos Estados Unidos, atualmente, em todos os países do mundo, e isso é editorial, da repente, de um artigo que está lançado, que mostra a grande crise que a medicina e a saúde estão passando no mundo inteiro, porque nós estamos formando profissionais inadequados. Nós somos como uma fábrica de automóveis na União Soviética, que é um exemplo da União Soviética, eu já fui com o ministro também. Nós somos como uma fábrica de automóveis na União Soviética, que temos o monopólio. A gente continua a produzir automóvel para verão, com uma família de nove pessoas, o automóvel sai pronto, e aí o consumidor fala, não, mas a gente mora no inverno, a nossa família tem duas pessoas. Aí você tem o seu problema, você reforma a ela. Nós estamos formando medas, estamos formando profissionais na última, que a sociedade precisa. Consolo, é que isso não ocorre apenas no Brasil. Todos os países do mundo, praticamente, continuam a exercer o tipo de modelo de 1950. A sociedade mudou e nós não temos condição mais de continuar produzindo médicos e profissionais de saúde da maneira que fazíamos antes. Não tem sentido eu, como professor, não conversar com o indivíduo que está contratando e que está precisando dos profissionais de saúde para que eu possa produzir o profissional que a sociedade precisa. a gente tem aqui alguns exemplos, o que que acontecia e o que que acontece com a educação profissional e as necessidades sociais. Primeiro, é bom que a gente lembre nisso que, sabe, de todos os países mais de um milhão de habitantes, mais de cem milhões de habitantes, qual é quem tem seguro universal de saúde? Apenas o Brasil. Apenas o Brasil é um país de mais de cem milhões de habitantes que tem esse seguro universal. Então, nós temos que ter muito orgulho disso. Temos que ter muito orgulho disso e temos que continuar desenvolvendo e aprimorando esse sistema. Mas se você for olhar o que que está acontecendo no mundo inteiro, o que que nós estamos formando? Bom, existem apenas 500 departamentos de saúde pública em todo o mundo, o que é muito pouco se você considerar. São formados um milhão de novos médicos e enfermeiros. Eu sou oftalmologista. Se nós tivéssemos condição de operar todos os chineses que têm catarata, nós iríamos precisar de 250 mil oftalmologistas. Você sabe quantos oftalmologistas tem no mundo? 150 mil. Quer dizer, ainda bem que a China não tem dinheiro. Porque se eu não teria nenhum outro oftalmologista fora da China, não estaria nem para a China. Fora isso, você tem a Índia com 1 bilhão, 200 milhões de habitantes, todo Estados Unidos, todo Europa, etc. Isso apenas na minha área. E o real? Está parecido. Nós não temos profissionais de saúde para atuar no mundo moderno de hoje. Esqueçam as disparidades sociais, esqueçam a pobreza, a riqueza. Imaginem um mundo onde as pessoas tenham o mínimo do dinheiro necessário para ter sustentação médica nesse setor. Não há profissionais para isso. Então, nós precisamos realmente encarar essa necessidade, que é a mais importante dentro da inovação do desenvolvimento. A gente fala muito em tecnologia, tecnologia da máquina, tecnologia disso e daquilo. O mais importante da tecnologia da saúde continua um ser humano. A gente precisa formar um profissional que vai continuar atuando nos próximos 50 anos. Um aparelhinho de computador de 2 anos, eu quero funcionar nos 50 anos. Então, isso tem que acontecer de alguma maneira. E o custo é muito alto. Você tem um médico formado em média, 113 mil dólares. Você tem uma enfermeira a 50 mil dólares. Vocês imaginam, então, se precisam formar 100 mil médicos a mais ou 50 mil médicos a mais. Há dificuldade de orçamento. E, mais ainda, como é fácil a gente resolver isso se a gente puder agir pontualmente? É uma questão até de estratégia. Muitas vezes os médicos reclamam que estão ganhando com um oxigói. Mas a gente, às vezes, esquece que está pedindo para o médico fazer determinadas atividades que um oxigói poderia estar fazendo. Então, a gente precisa ter uma complexidade na estrutura de saúde que permita um investimento racional e um custo racional. Qual é a questão do financiamento do investimento no futuro profissional de saúde? É mínimo. Vocês consideraram que as questões assim numéricas gastam cerca de 55 bilhões de dólares por ano para todas as atividades de preparo de profissional de saúde? Quer dizer, de técnico ao mais diferenciado médico, a gente gasta 55 bilhões de dólares por ano. Puxa, isso é fantástico. É muito dinheiro. Isso é apenas 2% do mercado nessa área para 2009. Quer dizer, nós estamos investindo cerca de 2% no total. E não dá para fazer isso. O agrismo está investindo 10% com 12%. Isso quer dizer, o agrismo está gastando 5 a 6 vezes mais e muito melhor do que nós estamos usando para investir os profissionais. Então, é muito importante quando a gente fala de saúde, a gente falar também do indivíduo que está prestando atividade de saúde. Hoje de manhã, nós comentamos, vimos no dia temporal comentar, que ao contrário de outras tecnologias, quanto mais a tecnologia de saúde desenvolve, mais gente emprega. E é verdade. Mais gente emprega, mais caro fica. Então, é fundamental a gente baratear todos os aspectos, inclusive o do ser humano. Não que ele receba menos, não. Mas que a gente tenha determinados níveis de escolaridade e de aptidão e o indivíduo vai ser remunerado dessa maneira. Também é muito importante a gente lembrar que, antigamente, você tinha a faculdade de medicina, a faculdade de enfermagem, a faculdade de psicologia. E a situação era tão simples que, depois de formadas, as pessoas podiam trabalhar junto. Hoje não se acredita mais nisso possível. E é fundamental que as pessoas aprendam em conjunto. Isso quer dizer, nós provavelmente vamos sair da medicina do século, metade do século passado, que era o médico profissional de enfermagem, o profissional de psicologia. Cada um dos profissionais, muitas vezes brigando entre si, para um determinado ambiente, aonde os diferentes profissionais vão aprender em conjunto e vão receber nomes diferentes. Então, cada vez mais a gente fala profissional de saúde. Muitos países começam a questionar se não é interessante todo profissional de saúde receber igual quando começa a trabalhar. E você não tem mais que o médico, vai receber x% a mais que a enfermeira, vai receber a mais que o outro. E apenas em função das tarefas que eles estiverem desenvolvendo é que eles vão ser remunerados mais ou menos. Por exemplo, isso é uma das coisas que é falado, como tentativa de criar novos paradigmas nessa área. Todas elas tratando o que você leva em consideração, então, a inovação tecnológica, a diferenciação profissional e a necessidade da população, junto com as transições demográficas e decorrentes do movimento da sociedade, em benefício da saúde pública. Foi falado também de manhã e eu acrescentei isso lá, então, no início do temporão, falou do conferencista que nós ligamos, do Zachary Manuel. Esse indivíduo foi que ele ordenou o plano de reforma da saúde dos Estados Unidos e ele é um extremamente bom orador e ele gosta de destruir mitos. E esse é um dos que ele apresentou aqui. Quando você tem o breakdown do custo da saúde dos Estados Unidos, você verifica que o tal do envelhecimento que todo mundo considera é muito pouco. É muito pouco. Todo mundo fala que a sociedade é envelhecendo, então os custos vão ser cada vez maiores. Isso não é significativo dentro da equação dos números. É a questão da tecnologia que é a mais importante. Só para lembrar, para vocês verem que não é apenas o Brasil que tem esse problema, esse aqui é outro slide bastante interessante, comparando o Brasil e ainda em questão de não as faculdades de medicina. Vocês veem que as duas situações, o pico tanto da pública quanto da privada, o Brasil ainda tem gráficos muito semelhantes e provavelmente semelhantes e erradamente semelhantes. Quer dizer, nós estamos provavelmente cometendo o mesmo erro. Nós estamos provavelmente formando menos técnicos, muito menos outros profissionais de saúde do que o necessário. A gente não pode focar apenas no médico, porque todas as sociedades que fizeram isso terminaram insolventes. Quando a gente lembra do modelo espanhol, lembra do modelo europeu, lembra do modelo grego, deve lembrar também que essas são sociedades que estão mostrando-se extremamente incompatíveis. O nível de aspiração foi inadequado à capacidade de realização. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando eu ouço falar que vão chegar 10 mil bolivianos ou 5 mil médicos humanos em toda essa briga, às vezes estéreo, a gente esquece aonde esse médico vai trabalhar, de que maneira ele vai atuar, o que ele vai precisar para poder contribuir. Ele não vai apenas, não vai, eu acho, de maneira nenhuma precisar desse ou daquele aparelho. Ele vai principalmente ter um grupo de pessoas trabalhando com ele, não sobre ele, mas com ele para atingir um determinado situação. Então, eu acho que isso é muito importante da gente falar quando considera esses aspectos assim. Para terminar, eu queria só lembrar que nós temos o custo, o acesso e a qualidade como os grandes paradigmas que têm que ser mudados. Nós temos que continuar cada vez mais a ter o custo presente e nós discutimos aqui de manhã vários desses aspectos, inclusive a questão de pagar ou não por performance, o pagamento pelo ato ou pelo resultado, que é muito importante. Quer dizer, o médico na sociedade de 2015 e 2020, ele vai provavelmente receber pelo sucesso do que ele fez, e não pelo tempo que demorou para fazer ou quanto ele gastou para executar. A sociedade, a instituição vai ser remunerada, porque ela vai conseguir provar aqui dos pontos. X mil pacientes operados, esse foi o parâmetro de resultado encontrado e isso então é que vai nortear, inclusive o financiamento e o reembolso das atividades. O exemplo da China é um exemplo muito importante para a gente lembrar a questão do acesso, como é que a gente pode construir esse aspecto e quanto desse acesso vai estar investido no hospital e fora do hospital. A desospitalização da medicina é fundamental, a gente precisa da mesma maneira que vai ter que investir mais em técnicos, não médicos. A gente tem que investir cada vez mais em ambientes fora do hospital, quando o indivíduo não vai mais ao hospital para fazer diagnóstico, que é aí que está o dinheiro. Por isso que todo mundo, todos os doidos do hospital querem botar os dentes no hospital privado, porque em 41 horas ele consegue gerar um tipo de lucro no hospital, incrivelmente alto. Mas ele vai ao hospital só quando ele já sabe o que tem, já sabe de que maneira vai ser tratado e principalmente ele sabe que não há possibilidade de ser tratado fora do hospital. O hospital deve ser o último lugar que o indivíduo ir, o penúltimo. O último é o cemitério. O penúltimo lugar que o indivíduo ir deve ser o hospital. Ao contrário da nossa medicina, aonde o hospital é a grande porta de entrada. Por último e igualmente importante, a questão da qualidade. Qualidade, como eu já falei, vai ser expressa em resultados. A explosão da tecnologia ainda não começou, certo? A explosão da tecnologia ainda não começou e ela vai elevar. Seguramente a possibilidade da gente aferir tudo o que é feito no paciente. A gente vai ter possibilidade de aferir o que nós pedimos de exame, a maneira que nós interpretamos o que o paciente estava precisando, o que nós fizemos para tratar esse paciente e principalmente o impacto positivo que nós causamos ou não na vida daquele indivíduo. Impacto positivo não quer dizer necessariamente curar uma doença. Impacto positivo é a gente ter melhorado a qualidade de vida dele. Então esses são os parâmetros do futuro nosso, são as coisas que nós vamos ter que ver. É o médico, por exemplo, nesse slide aí, ele trabalha, ele tem o futuro do tablet, claro, ele tem sensores, tem sensores nele, tem sensores do paciente e tudo isso é integrado de uma maneira que há algum tipo de inteligência artificial. está analisando, vigiando e dando nota para cada um desses procedimentos. A qualidade de vida então do paciente é que vai fazer com que ele tenha um impacto positivo. Eu gosto desses slides aí, que foram dados pela professora Eymar aqui, que ela é especialista em interface da comunicação e mostra como é complexa essa questão da tecnologia e como é difícil a gente conseguir administrar toda essa tecnologia a meio do paciente. Vocês que não são diretamente ligados à área médica sabem que isso muitas vezes é a nossa rotina. E aí você vê no jornal aqui, uma determinada criança morreu porque o profissional de enfermagem ao invés de colocar um medicamento endovenoso acabou injetando na sonda endovenosa a mamadeira. E você vê nessa mesma cidade de São Paulo, também num outro hospital, nesse mesmo mês que uma criança ao invés de receber de colírios recebeu o nitrato de prata a 1%, recebeu o nitrato de prata a 10% e uma criança que ficou cega o resto da vida. Então, é questão da tecnologia, é questão da segurança hospitalar, é questão da necessidade da gente ter a tecnologia adequada. A tecnologia mais importante da medicina, para mim, continua, talvez a tecnologia mais velha, é a tecnologia da comunicação. Quer dizer, é a gente conseguir se comunicar, o paciente conseguir se comunicar com a gente, a gente ouvir o que o paciente quis dizer. E a gente ser capaz de falar aquilo que o paciente ouviu. E a gente conseguir interagir em todos os setores da sociedade, da estrutura, para dar uma melhora de qualidade do paciente. Eu acho que a tecnologia humana continua mais importante da medicina. A tecnologia não humana, ela tem que ser considerada apenas como um auxiliar para a tecnologia humana. E quando a gente discute saúde pública, é claro, tem que discutir financiamento exaustivamente. É claro que a gente tem que discutir gestão exaustivamente. Mas a gente tem também que discutir inovação. E principalmente, precisa discutir como inovar no preparo das pessoas. Não é de hemagogia não. Aquela história do RH, que agora não é recurso humano, é recurso de gente, é pessoa. Isso é fundamental. E, para terminar, eu gosto de repetir. O computador cada vez vive menos. A tecnologia, esse tipo cada vez dura menos. O ser humano cada vez dura mais. Nós teremos em 20 anos provavelmente excelentes profissionais atuando com 80 anos de idade. Então, vale a pena a gente manter um sistema de upgrade contínuo no indivíduo e levando em consideração a necessidade da sociedade. A gente não pode continuar nessa discussão muito corporativista e ultrapassada de tentar discutir a saúde do século 21, baseada ainda em 1950. Eu queria te dar os parabéns por esse tipo de reunião. Achei extremamente interessante, extremamente criativo. Sem dúvida nenhuma, o tipo de discussão aqui tem que ser replicado de diferentes maneiras para continuar tendo essa abrangência. Obrigado. Em relação a essa questão da tecnologia, um ponto muito interessante que foi colocado pelo Rubens é essa questão de como a informatização vai permitir você avaliar a grava de eficácia do procedimento médico, que foi para o paciente e tudo mais. Agora, em relação a essa questão, porque a tecnologia, de um lado, ela tem um gasto... A gente sempre critica algum excesso de tecnologia aqui, mas quando o médico nos propõe um checado anual, todos aceitam aí. A tecnologia, de um lado, ela representa um gasto de efetivo imediato. Mas, de outro lado, ela previne. Se ela não tivesse eficácia nenhuma... Como avaliar essa relação custo-benefício? Hoje, digamos, o... Mesmo o SUS, o setor privado, foi dito que o Japão, primeiro os hospitais universitários testam novas tecnologias, para depois disseminar. E qual que seria o modelo brasileiro? Porque o Brasil tem uma pirâmide social fantástica, ampla... Agora, o segundo, realmente, qual é o modelo brasileiro? Existem muitos brasileiros que vivem aqui. Segundo, o modelo japonês é um modelo geralmente infinito. A minha assinência até que o modelo japonês costuma ser bastante ruim comparado a muitos outros países. Sem dúvida, a gente definir a melhor tecnologia do país. É muito complicado, mas o país não é na terra. São pequenos, com uma enorme cultura e uma enorme tradição. O país como o Brasil, a gente deve levar em consideração aquilo que a gente tem como instrumento. E, mais do que tudo, eu acho que a gente deve permitir às pessoas que têm recursos próprios de usar aquilo que querem. Porém, nós temos que, para aqueles que usam recursos públicos, e para aqueles que vão usar recursos privados, sem bem demais, apresentar normas e guidelines e orientações que possam dar ao indivíduo não médico a orientação básica que precisa, e aos médicos aquilo que eles precisam saber. Sem dúvida, a avaliação tecnológica é um dos aspectos mais difíceis da medicina, mesmo nos Estados Unidos. quando o presidente Clinton dos Estados Unidos foi de repente operado por uma cirurgia de urgência de coração, a equipe médica dele foi muito criticada. Por que não tinham feito determinados exames do presidente que talvez tivesse evitado aquela cirurgia? E o devido respondeu que ele tinha feito aquilo que era razoável. mas com o presidente dos Estados Unidos o razoável não basta. Ele devia ter feito todos os exames possíveis. Quer dizer, isso mostra que, por outro lado, se ele tivesse feito alguma coisa, se a senhora tivesse morrido, tinha que acontecer de contar. Por que submeter o presidente a isso? Esse é um aspecto muito complicado. Veja, na prática a discussão acadêmica fica limitada pela realidade. O que nós temos dinheiro para gastar? Como nós vamos usar esse dinheiro que nós temos para ter uma utilidade maior? Vamos fazer uma crítica importante também, esse dogma, que fica às vezes repetido, e tem uma coisa muito ruim. Uma delas é a tal do FBI. O FBI, sem dúvida nenhuma, é muito bom em algumas coisas. Em outras, é terrível. O FBI, a gente parece, para mim, como era o FBI na época do Huber. Hoje a gente sabe que o diretor do FBI na época do Huber era o indivíduo que não era, muitas vezes, aquilo que a gente esperava da posição. O FBI é, provavelmente, uma das agências de saúde mais atrasadas, atualmente, dos grandes países. É uma das agências de saúde mais puras que existem. É uma das agências de saúde que mais está submetida ao grande interesse das grandes companhias. As companhias reclamam muito do FBI, mas, com muita frequência, o FBI as favorece. Por exemplo, o mercado americano, que existe determinadas drogas introduzidas da maneira que são, é, muitas vezes, uma irresponsabilidade que cai nas costas de países como o Brasil. Onde, muitas vezes, nós temos muito mais seriedade no estabelecimento desses protocolos e na incorporação de medicamentos, que realmente veio trazer avanço e não apenas corresponder a uma norma de protocolo que uma agência de saúde deu. Boa tarde a todos. Eu sou Flávio de Goiânia. Minha pergunta é para o Dr. Rubens. Dr. Rubens, nessas novas tecnologias, se discute muito, em qualquer que seja o nome da atividade, a questão do quanto menor o número de profissionais, mais poderes que o profissional detém e subjuga a sociedade. Então, por exemplo, no caso da medicina, nós temos dois diagnósticos que são muito disseminados no meio da sociedade como um todo. Por exemplo, a mulher que se confia que está grávida vai na farmácia e faz um teste e o nível de acerto nesse teste é muito bom, muito próximo. Depois, ela vai ao laboratório para confirmar e fazer para Natal, enfim. E no caso de Apex também, o paciente controla com a glicemia. A minha pergunta é, o senhor vê, no futuro, um desenvolvimento maior desses devices para a população ter um autodiagnóstico e procurar desafiar o médico? Eu penso, como eu dizia o tempo, eu dizia o tempo que as pessoas iam ao médico para tirar a temperatura do corpo. E só o médico dizia se a pessoa tinha febre ou não. Meu pai era médico e meu avô tinha a vantagem de poder tirar a pressão em casa e meu pai tinha o aparelho para tirar a pressão. Eu era garoto, eu até ajudava a tirar a pressão. As pessoas ainda vão ao médico oftalmologista para tirar a pressão do olho. Que atraso absurdo a pressão do olho, né? Imagino que era uma gravidez, uma adolescente na minha geração, tinha que contar para a mãe, tinha que ir com o médico, tinha que dar a impressão no sapo para saber o negócio. Cada vez mais eu acho que as pessoas não têm modelo. E as pessoas devem ter modelo. Uma das coisas que a gente tem como avaliar a tecnologia, por exemplo, é mas dentro de você ter uma ótima tecnologia, você precisa de um prêmio novo para operar aquela tecnologia. Quando eles vão a tecnologia, tem que virar commodity. Você falou do diagnóstico da diabetes, é um commodity. Você vai lá e é tudo igual, rola, fica qualquer outro, faz igual. A gente precisa aprender a bypass algumas especialidades. Estava dizendo, nós temos um modelo agora em oftalmologia aqui, desenvolvido originalmente, que meus colegas oftalmologistas às vezes têm muita raiva de mim, porque é um aparelho que você vai poder disponibilizar um endocrinologista. Uma máquina fotográfica basicamente, o endocrinologista vai sentar o doente na mesa do aparelho, algum técnico em três meses de preparo de uma fotografia, que vai para a internet, no centro de leitura, aonde uma pessoa, que não precisa nem ser médico, vai dizer, foto coagula. E o paciente sai do consultório do endocrinologista para ser foto coagulado e vai embora para casa. E não foi mais a oftalmologista. Essa ideia de você mandar todo o diabético e ir ao oftalmologista uma vez por ano, só para ver se tem a doença ou não, faz sentido. É muito caro, é muito caro. A tecnologia tem que ser usada para baratear. Ah, os oftalmologistas vão ficar sem emprego. Não vão. Tem muitas coisas acontecendo, outras coisas ocorrendo. É por isso que precisa transferir uma parte do poder para as outras pessoas. Aquela história deu o anel no perigo do dedo, devido a que é animais ele acaba sem. Qual é a causa mais importante de visão baixa no Brasil? Vocês sabem o que é na cidade de São Paulo? Não é genética, é falta de óculos. Falta de óculos. E em todo o estado do Brasil é assim. A gente precisa dar poder para as outras pessoas cuidarem de coisas e os médicos fazerem atividades, ou médico, o que seja que seja. Demora 25 horas para formar um médico. Se você puder formar um indivíduo em 5 horas para fazer o que ele está fazendo, nós ganhamos. Essa tem que ser a questão da incorporação da tecnologia na saúde. Não diminuir, aumentar a qualidade, mas diminuir o custo e aumentar o número de pessoas que fazem. como antes do Brasil. Apar eleven das pessoas que fazem. Tão um bom.